Ellen Walsh Deixa eu não mexer aqui Ellen Walsh Como você se organiza pra semana de provas com filho pequeno? E fale um pouco qual semestre que você achou mais tenso E que você ficou preocupada de não conseguir passar Beijos, te adoro, manda um beijo pra mim Um beijo! Então, como eu me organizo, minha filha, é só Jesus na casa pra saber Toda aula eu vou fazendo um resumir Então eu pego meu caderno de resumo Pego o computador, pego os slides Boto a galinha pitadinha Boto o desenho, boto o Toy Story Que agora ele para com o Toy Story O filme todinho, graças a Deus Então boto o Toy Story Fico do lado dele, estudando Tipo, ele fica no meu colo Eu fico com o fone de ouvido E fico com o computador do lado Com o caderno e fico estudando Às vezes ele quer riscar meu caderno Aí eu pego outro caderno e boto pra ele ficar desenhando, riscando Ficar brincando de estudar comigo Pra também mostrar pra ele que estudar é gostoso, é satisfatório Então eu faço como se fosse uma brincadeira Pega aqui e vamos estudar com a mamãe Eu fico muito nervosa, Fih Quando ele dorme eu boto o pegado e reviso tudo que tem que revisar Tipo, algumas coisas que eu não consegui entender Mas o que eu faço é ler É ler meus resumos Porque não adianta você querer estudar em cima da hora com o filho pequeno Não tem como Erika Cavalcante E Ali, pra você, quais os pontos negativos em uma blogueira? Gente, o ponto negativo de ser uma blogueira No caso eu vou interpretar a pergunta dela assim Em ser uma blogueira É que você tem que estar pensando em todo o conteúdo que você tem que fazer pro próximo vídeo Tem que ter vídeo amanhã Ai meu Deus, eu não coloquei vídeo ontem Era pra eu ter colocado Tenho que responder as meninas Fazer post no Instagram Tenho que fazer post na fanpage Tenho que interter Tenho que comentar Tenho que fazer crescer Isso faz você meio que pirar, sabe? Às vezes eu relaxo Porque assim, eu não dou conta de tudo Eu acho que essa é a parte negativa de ser blogueira Porque eu tô amando ter esse contato É um carinho enorme, minha gente Que eu recebo de vocês Muito obrigada pelo carinho que vocês me dão Muito, muito, muito obrigada Sama Rodrigues Você recebeu seu primeiro dinheiro com o canal? Manda beijos Um beijo, Sama, minha linda Eu já recebi meu primeiro dinheiro com o canal É muito, é muito issoço, minha gente É muito issoço pra ganhar pouco dinheiro É muito, muito, muito pouco Mas é um dinheiro, né? Então eu já recebi sim Anati Nath Anati Nath Como você reage quando o Gegê faz aquela birra na frente dos outros? Minha gente Fala em birra, não Quando o Vinícius faz aquela birra Que tá no shopping em algum lugar Eu simplesmente deixei ele chorando Eu deixei ele chorando e saio Cecinha Almeida Tem alguma blogueira que você se inspira? Eu me inspiro em algumas blogueiras que todos os vídeos que elas postam eu tô assistindo Uma é Kate Castricine Sou muito fã dela, assim Ela é muito batalhadora Tatiana Lobo também Que pra mim, meu Deus Aquela mulher é muito guerreira Muito guerreira Passou por um câncer E tudo mais E agora teve metástase E eu fico toda emocionada com todo vídeo dela Que ela fala da doença Tem a Tassiel Alcoleps Veio lá de baixo Eu conheci ela Tinha nem 10 mil inscritos Ela veio lá de baixo mesmo E tá onde tá Tem a Nina Que ela é muito, muito, muito simpática Ela conversa Ela tem um discernimento muito bom Tem a Flavinha Que é Flávia Kalina Que todo mundo ama Ou mulher pura Ou mulher do bem Ou mulher que você ama assistir, né? E tem a Camila Cabral Que veio daqui do Nordeste Que pra mim é o ícone do YouTube Pra mim Ela é o ícone do YouTube Porque ela veio do Nordeste Ela é extrovertida Ela é dinâmica Ela é diferente Eu me inspiro muito nela Mas Tem muita gente Que chegou pra mim Dizendo que eu pareço muito O meu jeito Com a Bia Do Boca Rosa Meu jeito Nada a ver, né? Mas eu gosto muito dela também Quando eu conheci ela Ela também tava bem no comecinho Então essas são algumas meninas Que eu me inspiro muito Luana Maria Sua família te apoia a gravar vídeos? E se pretende ter mais cílios Eu vou ficar com o Vinicius mesmo Um beijo Adoro vocês Um beijo Luana Então minha família me apoia muito Minha família assiste todos os meus vídeos Eu pretendo sim dar um irmãozinho pra Vinicius Mas agora não Osiene Costa No curso de Odonto tem muito seminário? Se possível grava um vídeo De como há um dia na faculdade de Odonto Um beijo Um beijo Osiene Então Tem sim Muito seminário Eu acho isso muito importante Pra você Desenvolver Mais a sua fala Principalmente quando você for apresentar o TCC Pra você já tá bem acostumado Então depois do Youtube Eu desenvolvi muito esse meu lado dinâmico Nas apresentações Os professores têm elogiado muito E eu tô no finalzinho das minhas aulas teóricas Eu vou tentar gravar alguma coisa pra vocês Mas eu não prometo Porque eu não sei se a faculdade permite Elionai Menezes Nogueira Sobre Dilmirena 1 Seu cabelo mudou? Não Mudou por causa das luzes Está caindo ou é oleoso? Ele sempre foi oleoso E ele caiu um pouco sim Mas eu não sei se foi por causa das luzes Ou se foi por causa do Dil 2 Sua pele está oleosa e com espinhas? Sim E é por causa do Dil? Sim 3 Você engordou? Não Eu emagreci 4 Tem tontura ou dor de cabeça? Não Tontura e dor de cabeça? Não Não por causa do Dil? Por causa de estresses Ou um dia muito agitado 5 Continua menstruando? Mestruei somente duas vezes A última vez eu passei um mês menstruando Mas agora cessou de novo Eu passei dois meses sem menstruar Mestruei e passei um mês menstruando Aí agora parou de novo São seis meses para regular a menstruação Para você parar de menstruar sempre 6 Já fez exames depois que colocou? Fiz Fiz Duas ultrassões Para poder ver se estava no local correto A TPM aumentou ou diminuiu? Eu estou sentindo que eu estou menos estressada Antes eu queria comer um vivo com a TPM Agora eu estou mais relax Eu acho que nem é TPM 8 Sinto algum incômodo com o Dil? Não, eu não sinto nada, nada, nada Nem relação sexual Nem andando, nem sentada Nada, nem sinto que ele está aqui Nem sinto 9 Pense em retirar ou só quando completar os 5 anos? Eu pense em retirar quando eu for querer ter o próximo filho Que eu acho que vai ser menos do que 5 anos 10 Fala o que você acha até o momento sobre o Dilmirena Menina que tanta pergunta Então, eu estou em processo de adaptação do meu organismo com o Dilmire Até 6 meses é esse processo de adaptação e tudo mais Então, eu estou cheia de espinha Às vezes está beleza a minha pele, está linda e maravilhosa Às vezes eu estou cheia de espinha Mas como eu tenho queloide, eu fico com manchas e manchas escuras Então eu tenho que fazer um pílico para poder tirar as manchas do meu rosto O cabelo cresce normalmente, está cheio do mesmo jeito A pele, eu estou tendo a mais ressecada Eu estou usando creme hidratante todos os dias Porque ela ficou mais seca assim Mas esse negócio de passar um mês sangrando não é legal Então eu estou esperando esses 6 meses de adaptação Para eu poder dar um veredito sobre o Dilmirena Respondendo essas perguntas, Elionay, um beijo Rayane Nascimento Oi, Ali, como aprendeu a se maquiar? Fez algum curso? Beijos, um beijo Eu fiz um curso, mas eu aprendi mesmo a me maquiar Foi no Youtube Desde 2008 Que eu fico assistindo tutoriais Mas em 2010 Eu assistia todos os dias Parava e treinava Parava e treinava E eu me considero profissional da maquiagem Assim, que a maquiagem realmente está boa Está elaborada, está bem feita De uns 3 anos para cá Desde quando eu vim morar aqui em Recife Que eu acho que a maquiagem ficou legal Mas o começo era horrível Julia Santiago Um beijo É possível fazer o anotólogo de trabalhar Em relação à qualidade de ensino das faculdades particulares Então, já respondi a pergunta sobre trabalhar E o ensino das particulares Eu só posso falar da minha Que é a Faculdade Maurício e Nassau Acho que todo mundo já percebeu, né? Pelas fotos e pelo vídeo É a Faculdade Maurício e Nassau O que eu posso dizer lá sobre Tem a melhor equipe docente que eu já vi De faculdade Tem o único pós-doutor Em ortodontia do Recife Está na Faculdade Maurício e Nassau Tem o fera Que é meu professor de prótese Que é Alexandre Que ele é muito fera Tem ótimos professores de buco-maxelos Tenho 3 Então, a parte docente é excelente É excepcional Não tem uma pergunta que você faça para um professor Que ele não lhe responda Que ele não saiba Eu acho que a particular Tem muito preconceito Envolvido É mais fácil É Porque qualquer um entra Infelizmente Qualquer um entra Eu vejo muita gente escrevendo errado Muita gente escrevendo com certeza junto Dentro da Faculdade de Ontologia Que eu fico Doente Por que esse vestibular Não é mais filtrante? Sabe? Tem que ser uma peneira Minha gente E meus professores são muito peneiras Meus professores são muito Eu tenho um professor Que o nome dele é Alexandre Cavalcã Que se apresenta o nome dele É o Exterminador Porque se você conseguir passar por ele Por cabeça e pescoço Você é fera Então eu acho isso muito importante Na faculdade E a clínica Eu tô assim Eu me sinto apta Pra atender no PSF hoje Eu faço tudo Que um PSF faz Hoje Então eu acho sim Que eu vou sair em outro profissional Porque tudo depende de você Independente de você estar Na faculdade particular Ou numa faculdade pública Tudo depende de você Do seu esforço Da sua força de vontade Tá? Isabelle Silveira Depois de formada Você continua com o canal Fora a odontologia Qual outro curso Que você faria? A outro curso Que eu faria Seria medicina Mas aí eu não passo ainda Eu tô fazendo odontologia E tô amando E sou apaixonada E hoje Eu não pararia Na odontologia Pra fazer medicina Até porque Eu já tô no finalzinho, né? Minha gente Eu vou continuar com o canal Só que aí Eu vou trazer Outras coisas pra vocês Graças a Deus, né? Eu vou trazer os conteúdos Eu vou poder falar De chupeta Eu vou poder falar De mamadeira Eu vou poder falar De escovação De higienização bucal De tudo Minha gente Eu não vejo A hora de me informar Pra poder falar Tudo que eu sei pra vocês Silvana Silva Sobre o curso de maquiagem Você não fez vídeo Então Silvana Um beijo pra você Tudo aconteceu Quando a minha babá Pediu demissão Então eu não tinha Com quem deixar Vinícius no sábado inteiro Aí eu preferi Adiar Coloquei meu filho Em primeiro lugar E depois eu faço O curso de automaquiagem Até agora A gente não parou Eu e minha amiga Da Mary Kay A gente ainda não parou Pra ver uma data E organizar tudo De novo Mas sim Vai ter um curso De automaquiagem E eu vou fazer Vídeos vlogando E quem quiser mesmo Fazer o curso De automaquiagem Deixa aqui embaixo O seu nome Dizendo Eu quero ir Fazer o curso De automaquiagem Pra poder formar Uma turma legal Pra poder realmente fazer Nando Paranhos Nível do GG Temem preparativos Então Nando Todo mundo curioso Se quiser me patrocinar Irei fazer Bárbara Costa dos Santos Como aprendeu a dirigir? Alguém te ensinou? Teve medo no começo? Outra pergunta Qual o lugar do Brasil E do mundo Que queria conhecer? Bem Eu aprendi a dirigir Na autoescola Com 19 anos Na autoescola mesmo Aprendi tudo Que eu sei Na autoescola O resto foi Observando meu marido Eu dirigindo mesmo Sozinha E quem me ensinou Foi o instrutor E no começo Eu tinha medo De pegar um carro grande Ou de dirigir Assim em cidade grande Eu tinha muito medo Tipo Eu vim dirigir aqui em Recife Há um ano atrás Eu comecei a dirigir em Recife Recife é ônibus Passando de um lado E o ônibus passando do outro É um estresse Mas eu já perdi o medo Hoje eu saio sozinha Eu vou pra qualquer lugar Graças a Deus Faço viagem E tudo mais Jamile Lopes Qual o seu editor de vídeo Quando você se formar Você vai parar com o canal De novo Tem um canal Meu nome é Jamile Lopes Beijo Um beijo Jamile O canal Jamile Então meu editor de vídeos É o Sony Vegas E eu não vou parar com o canal Ele vai ser aprimorado Com novas abordagens de temas Então é isso minha gente Espero que vocês tenham gostado Ficou enorme esse vídeo Mas eu queria responder Todo mundo Eu agradeço a sua paciência E se você ainda não é inscrito No canal Não deixa de se inscrever Aqui embaixo De curtir o vídeo Dá o joinha pra mim Se você gostou do vídeo E quiser que eu faça mais vídeos Assim de perguntas e respostas Agradeço a todos Que fizeram perguntas pra mim Tá bom Lá na fanpage Então é isso minha gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau